Mais alguns dados sobre o treino livre ou os treinos livres do Grande Prêmio do Azerbaijão, Red Bull com correções baseadas na Ferrari de 2022 e Hamilton ver Mercedes como uma das principais na briga durante o final de semana, tudo isso agora. Olá amigo do Ressaca Motor, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci e hoje já tivemos um vídeo falando sobre alguns dados, algumas coisas legais do Grande Prêmio do Azerbaijão, treinos livres. Agora vamos para mais alguns dados, pois bem, quero que você veja essa imagem lá do Fórmula de Air Analysis com os principais setores, os mais rápidos de cada equipe. No primeiro setor você tem o Leclerc sendo mais rápido, seguido bem de perto por Pérez e Hamilton e também o Verstappen. Você vê que as duas McLarens ficam um pouquinho mais para trás, o primeiro setor é aquele que inicia na reta principal e depois você tem ainda a outra zona de DRS, então é um setor rápido que vai ter um ou outro trechinho ali de desaceleração, por isso é interessante ver que a McLaren, assim como citei também no outro vídeo, está com uma configuração de asa mais para o setor sinuoso, ela está sacrificando a parte de velocidade máxima, isso justificaria estar tão atrás, mas ainda assim a diferença do Leclerc para o Norris, por exemplo, não é tão grande, então a McLaren, pelo menos nesses testes, tem um carro muito equilibrado que pode vir a ser um problema para as rivais na corrida. Vamos ver se isso realmente acontece, mas num primeiro momento a McLaren está numa boa posição. Já no segundo setor você vê que as duas Red Bulls ficam à frente, depois você já tem o Norris com essa configuração da McLaren, seguido de Leclerc, Hamilton e Piastri. O Piastri, nos dois setores, você vê que ele fica um pouquinho mais para trás dos rivais diretos. E aí eu quero chamar a atenção no terceiro setor, porque é aqui que está a brincadeira. Você vê que o Stroll foi o mais rápido do terceiro setor, que também tem um trecho de aceleração plena muito longo, Hamilton, Alonso, na sua Aston Martin, Piastri e Leclerc, e lá no fundão é que você vai ver Norris e Verstappen entre os piores. Ali no gráfico mesmo já fala que eles estão fazendo o tal do sandbagging, que eles estão tirando o pé, estão escondendo o jogo, e de acordo com o que está sendo falado parece que o modo de ERS, tanto de Norris quanto de Verstappen, estavam bem alterados para essa última parte da volta. Então eles não pisaram tudo, eles não entregaram tudo que poderiam ter entregue durante as suas runs, as suas voltas, no terceiro setor. Tem muita coisa para vir ainda de Norris e de Verstappen no terceiro setor. Outra coisa que eu quero que você preste atenção é que a Alpine tem ficado sempre entre os últimos. Pode ser uma questão de configuração, pode ser muitas vezes o carro estar mais pesado, ou até mesmo fazendo um sandbagging, vamos assim dizer. Só que chama a atenção a equipe ficar lá para trás nos três setores. Foi a pior no primeiro setor, a pior no segundo setor, e está entre as piores no terceiro setor. Com certeza não é o cenário ideal, o cenário que você espera, que você busca, se tratando de performance pura. Vamos esperar para ver, eles têm mais um treino livre para ajeitar o carro, e no qualifying a gente vai ter uma ideia um pouco melhor do que pode estar acontecendo para o grande prêmio do Azerbaijão. Outra coisa que eu quero que você veja é um comparativo entre Leclerc e Verstappen nas suas voltas de classificação. Esse comparativo específico vem lá do Racing News 365, e eles colocam uma diferença de meio segundo entre Verstappen e Leclerc. Só que repare que no terceiro setor é onde está a grande diferença, que é quando o Verstappen não estava pisando todo o máximo da sua Red Bull. E ele estava sendo mais rápido no segundo setor e perdendo por pouco no primeiro setor. Ou seja, tem boas chances do Verstappen estar trazendo a Red Bull para um cenário mais favorável durante o final de semana do Azerbaijão. E isso, inclusive, é o que está sendo dito numa matéria do Fórmula 1, o que pode ser que a Red Bull venha a dar um passo à frente, porque agora ela está com uma mudança na sua área, conforme citamos no último vídeo, e essas mudanças são fruto da Red Bull ter lambido as feridas para poder verificar a fundo os problemas nas palavras do Paul Monaghan, que é o engenheiro-chefe da Red Bull. Então eles levaram em consideração todo o feedback dos seus pilotos, inclusive as críticas um pouco mais duras de Max Verstappen, e falou que era necessário entender por que o carro estava melhor antes de Zandvoorn, se era uma questão da concorrência ter melhorado, ou a Red Bull piorou, ou então uma junção das duas coisas, e de qualquer forma estão chegando a um ponto-chave de compreensão do carro, inclusive a grande atualização da Red Bull vai ser em Ausch, já falamos também sobre isso em dois vídeos recentemente aqui no canal. Essa atualização no Assoalho, ela veio num momento em que, confesso que não se esperava muito, e olha que interessante, ela é inspirada no trabalho que a Ferrari fez no seu carro de 2022, não no carro de 2024, uma solução lá de trás da Ferrari, está chegando no RB20. Você consegue ver, inclusive, o design dessa mudança, vou até colocar umas fotos para ver se você consegue dar uma reparada, na quilha, que é nova, e foi feita para aderir ao antigo design do difusor, com uma modificação que não envolveu grandes gastos em termos de tempo, tanto para a Red Bull quanto para a Ferrari, eu digo quanto para a Ferrari porque a Ferrari também tem modificações que foram feitas ao longo da temporada naquela área. Ou seja, você tem a Red Bull olhando para trás para poder ter performance lá na frente, o que é comum da Fórmula 1, é uma guerra de desenvolvimento, às vezes uma solução de uma equipe pode dar certo para você, basta ajeitar tudo. Então, esse carro híbrido que a Red Bull está andando, um carro que está com atualização de Assoalho, mas é um Assoalho que tem soluções de carros antigos, junto às suas atualizações mais novas, talvez gere para eles os dados necessários para compreender ainda mais o buraco em que estão. E falando sobre também performance pura, nós temos a Mercedes, que o Hamilton está adotando um tema mais, uma postura mais cautelosa, porém vê a Mercedes sim andando bem, como sempre falo para vocês, a matéria está aí na descrição para vocês acompanharem. Falando após os treinos livres, Lewis Hamilton disse que foi um dia muito bom, ficou satisfeito com o carro desde o início, parecia forte desde as primeiras voltas na pista, fizeram alguns avanços positivos em termos de configuração e não houve nada que precisasse dar um passo atrás, ou seja, o carro foi evoluindo ao longo das voltas. Também falou que em termos de ritmo, não deram um grande número de voltas na simulação do TL2, mas ainda assim está satisfeito. Os rivais pareciam fortes, mas ele acredita que a Mercedes está no mesmo nível, ou pelo menos perto disso. Se você assistiu o nosso vídeo anterior, sabe que a Mercedes do Hamilton fez voltas de pneu duro e voltas muito competitivas. Isso chega sim de alerta para as rivais, porque nós estamos falando de um desempenho muito forte da Mercedes nesse treino livre 2, com um pneu que é mais lento do que todos os seus rivais estavam andando. Pode ser que o Hamilton estivesse com o carro um pouquinho mais leve? Claro, nós não sabemos necessariamente a configuração de cada um, mas ele se sentiu bem. E ainda fala que os sinais são encorajadores e dão esperança para o final de semana, então permanecerão cautelosos e vigilantes, trabalhando duro durante a noite para encontrar mais ganho, mais performance e ver o que podem fazer para a classificação de amanhã. Então vamos ficar de olho nessa Mercedes e também na Red Bull para ver se essas modificações, esse trabalho que eles estão fazendo vai gerar frutos para essas equipes agora já no Grande Prêmio do Azerbaijão. Quero saber a sua expectativa para essa corrida, o que você viu dessas equipes, diz aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca Motor. Um grande abraço, valeu e falou!